A Lua é pérola do céu, a casa aliada em dentro do céu. Entre estrelador de cores, em cortejo de memores, na magia do universo, traça o poeta mais um verso. A noite linda que arranja, que promove corações e inspirações, dois acordes da modinha. Chega a noite brasileira, a enfeitar toda a cidade, traz um misto de saudade e de perdura. A noite bela, a noite escura, canta com sua idade, o apaixonado louvado. Ele espera a madrugada, dedicando a bem amada seus poemas de amor. A Lua é pérola do céu, a casa aliada em dentro do céu. Entre estrelador de cores, em cortejo de memores, na magia do universo, traça o poeta mais um verso. A noite linda que arranja, que promove corações e inspirações, dois acordes da modinha. Chega a noite brasileira, a enfeitar toda a cidade, traz um misto de saudade e de perdura. A noite bela, a noite escura, canta com sua idade, o apaixonado louvado. E aí, espera a madrugada, dedicando a bem amada seus poemas de amor. Amém.